Vamos, Chico, para um momento, ó. Faz assim, para a gente completar. Momento ó? Para um momento ó. Ah, tá. Como é que a gente faz para completar o coração? Não sei, assim, talvez? Não, faz o U e eu faço o ó. Momento ó. Momento ó. Não, sabe o quê? O momento que nós criamos aqui neste programa, com todo o nosso amor e carinho, e que ganhou o coração do Brasil. O nosso top 5. E nós temos hoje top 5 melhores nomes para a Fazenda 16. Começamos com ela. Viralizou nas redes sociais com seus memes. E todos estão pedindo por Raquel Brito Oficial. Maravilhosa. Para mim, já está lá dentro. Gostas. Gostas. Temos ainda nessa linha, Davi. Segue perdendo seguidores, está com 8,6 milhões. Saiu do BBB com 9,2. Na Fazenda, ele pode tentar limpar a imagem dele. Vai ter bastante atividade para ele fazer, né? Oh, Leão. Desculpa, Chico. Perdão. Ato falho. Ato falho. É que demorou hoje. Ó. Demorou 50 minutos. Viu? Tinha sido... Tá bom. Tá bom. Foi meu recorde. Vai ter muita coisa para ele fazer, né, Chico? Achas um bom nome? Claro. Claro. Não está de saco cheio, Davi? De jeito nenhum. Eu amo. Eu sou fascinado pela... Como que eu posso dizer, ô Iás? Pela... Pela disponibilidade do Davi. O Davi é um cara muito disposto. Ele acorda cedo e ele se pergunta... O que vamos fazer hoje? E as coisas não param de acontecer depois disso. Eu gosto muito do Davi. E ele, assim, eu não sei o que houve. Não sei se é por conta desse rolo de sei lá o quê. Mas ele tirou os anúncios que ele tinha daquela casa de apostas do perfil dele. Não sei como que está. Ele tem feito ali aqueles anúncios piloto. Mostrando que ele... Tô curioso para saber o que vai ser o próximo passo dele. Adoraria que fosse a Fazenda. Acho que ele tem tudo a ver. Acho que ele seria um ótimo peão. Perfeito. Bom, o próximo nome é a Camila Moura. Que o Chico já disse que aprova completamente. Temos Raquel Scherazade. Para ela ter mais uma chance. Já que como apresentadora não rolou. E eu tenho, Chico, uma teoria. Essa aqui é a Camila Moura, tá, gente? Que vão falar depois. Nossa, a Raquel está parecendo a Camila. Não é não. São pessoas diferentes. Sabe aquela cena do Batman? Que o Harvey Dent, que está conversando, não sei se com o Batman ou com o Coringa, enfim. E aí ele fala, ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar vilão. Eu não lembro se você falou isso quando a Raquel saiu. Mas eu acho que ela saiu no momento certo para virar a heroína da Fazenda. Se ela ficasse mais um pouquinho, a banana ia apodrecer. Sabe quando você come a banana e ela está no estado perfeito? Você fala, hum, deixasse mais um pouquinho ia passar, ia ficar de vez? Eu também. Eu acho que ela não precisa. Eu acho que para ela está bom, assim. Não vai para outro lugar. Fica, já foi bom, assim. Foi bonito, conseguiu escrever uma linda história. Se demorasse mais um pouquinho, eu acho que ia azedar. Concorda comigo? Não, porque quem tem que estar preocupado se vai azedar ou não é ela. Eu quero ver bagunça. Está me entendendo? Eu gostaria de ver bagunça. Eu queria que ela voltasse justamente para isso. Para acontecer a balbúrdia. Eu me interesso. Eu gosto. Eu gosto. Tá. Então está bom. Eu demorei a tarde toda para pensar em uma teoria, para trazer aqui uma referência para a coisa de herói que ele gosta, para agradar, para mostrar que eu estudei a pauta. E ele fala, não, eu quero ver confusão. Então está bom. Obrigada, viu? Cabrito Teves, no lugar de Flor Fernandes, ele era mais engraçado que a Flor no jogo dos pontinhos e merece a vaga. Como personagem? Você quer ir lá como personagem? 24 horas por dia. Eu queria que ele entrasse exatamente assim na fazenda. E ele não pudesse sair do personagem. Lembra quando a Pepe e Neném entraram juntas como uma pessoa só? Era uma pessoa só. Eu queria que ele entrasse como essa pessoa. Tipo, lá pergunta. Tipo, a Galisteu foi lá e explicou como é a prova. Daí ele fala, lá pergunta, lá pergunta, entendeu? E que as coisas fossem todas nessa toada. Ele com esse bonequinho aí, que hoje a filha que inspirou, né? A filha do Teves que inspirou essa brincadeira, deve estar já na pós-graduação. Eu queria muito que ele entrasse. O Paul Petone, como Cabrito Teves. Porque no Jogo dos Pontinhos, o destaque era ele, a Lívia Andrade, a Patrícia Bravanel. A Flor, eu não estou entendendo de onde tiraram essa história, que a Flor vai ser tão legal lá. A última história que eu lembro da Flor é aquela que ela não comia, lembra? Ela não vai brigar por ovo e bife na fazenda, porque ela, durante um tempo pelo menos, ela se alimentava de luz. Tá vendo? Lembra dessa história? Olha, deixa eu ver. É que se eu botar Flor e Luz no Google... Vai aparecer a pata de coisa que a Fernanda... Vamos explicar como que a... Não é, o processo... É, Flor... Botou sim. Ó, é, não. Flor sim... É... SBT. Flor, Luz, SBT. Vamos ver. Flor explica como foi a experiência de ficar mais de 10 dias sem comer. Ah, mas infelizmente é um vídeo. Não dá pra... Vamos ver. Mais de 10 dias? Tá bom. Gente... É... Tô fascinada. Incrível. Só com luz. E por último nós temos Iás Fiorello. Não fui eu que sugeri meu nome, foi o Chico. Agora, por que que... Nossa, minha sobrancelha tá linda nessa foto. Já o rosto não posso dizer o mesmo. Essa foto é maravilhosa. Por que que você acha que eu tenho que ir pra fazenda? Pra dar uma animada, ô Iás. Porra, porra, tava aí dormindo hoje à tarde. Vamos cuidar dos bichos, porra. Meu filho, eu tenho problemas psicológicos. Tá? Isso não é uma... Eu não sou o Cabrito Tevez, eu tenho depressão, Chico. Por causa do respeito do meu momento. Você quer que eu vá dar animada? Você acha que eu com esse humor... Não, mas você acha que eu consigo levantar o humor na fazenda, tal qual o Carioca? Cara, não. Eu acho que a senhora... A senhora é uma personalidade cativante. A senhora é uma personalidade divertida. A senhora é uma personalidade que o Brasil vai se acostumar a amar. É igual o Dona as Costas. O pessoal se acostuma. Porra, é igual o Dona as Costas. Isso é uma boa... Uma boa build do Tinder, né? Sou igual o Dona as Costas. Você se acostuma. Perfeito. Perfeito. Tá ótimo, gente. Bom. O Marcel falou... Iás ia arranjar o microfone da Galisteu para apresentar o programa. Caramba, que carinho. Olha, o Lucas Pazin. Iás tá larica na fazenda. Que isso, gente? Queremos. Beijo, Saúl. Onde quer que você esteja, meu amor. Beijo, Saúl. Você é maravilhoso. Ia ficar assim mesmo. Ia ficar assim mesmo. Bom, gente. É isso. Vamos ver o que vai dar. Suas expectativas, Chico, estão altas? Ou não? Cara, eu... Assim, ó. Eu já vi tanta coisa. Que as minhas expectativas estão meio normais. Eu sinto que nada mais me abala. Nem para o bom, nem para o ruim. As coisas simplesmente acontecem. Às vezes, felizmente. Às vezes, infelizmente. Mas eu tô animado porque eu acho que o trabalho vai ser legal. Eu acho que tem bastante coisa. Eu acho que nós estamos aí com as lives, com a coluna e tal. Então, eu acho que vai ser divertido. Eu gosto. Eu gosto. Tô curioso para ver como vai ser com a internet, né? Sem o Twitter. Aliás, eles lançaram uma regrinha desgraçada, que eles querem falir o Dantinhas, todo mundo, que só vai poder postar um vídeo por hora, de no máximo um minuto. A turma que faz os cortes e tal, estão querendo ferrar. Eu acho que isso aí vai contra a dinâmica do programa, contra a dinâmica das redes, e pode prejudicar a repercussão do programa. Eles têm que pensar nisso também. Perfeito, foram levianos aí.